Ei jovem, você quer aprender um método exclusivo que vai te ensinar do zero, o passo a passo para você poder desenhar igual a um profissional. Mesmo que você não tenha nascido com o dom de desenhar, então clique agora no link que está na descrição desse vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Este é um dos desafios. Você ganhou! Você ganhou! Você ganhou! Perfeito! Round 1! Fight! Terno 2! Terno 2! Terno 2! Terno 2! Terno 2! Round 1! Terno 2! Trono 2! K.O. What ! Trono 2! Trono 2! Trono 2! You win Farway! Tchau! 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 Tchau!